No minuto de reflexão de hoje, quero também lembrar a vocês, os senhores, a respeito de uma palavra que Jesus disse Não julgueis, para que não sejas julgados. Inclusive, em determinado momento, ele até usou uma seguinte afirmação Porventura, vós sois juízes? Trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso dia de hoje Como estão os teus pensamentos em relação às coisas que você, o senhor, a senhora vê? Será que de imediato já aplica um juízo? Ou será que fica isento como respeitando a Deus, que é o juiz, que é o autor da vida E pode dar, até mesmo se for preciso, uma condenação para uma determinada pessoa e não nós Pense nisso, meu amigo, meu irmão, minha irmã, e seja muito feliz Amém